Gente, bom dia! Olha só, eu vou fazer um vídeo aqui pra vocês mostrando como plantar árvores. Então, o que acontece? Eu fui lá em Aracaju, em Sergipe, e tinha um pé de tamarindo, eu fui lá, trouxe os tamarindozinhos, né, que vocês viram no vídeo anterior, eu peguei a sementinha, peguei o tamarindo, né, usei pra fazer a polpa e peguei o caroço, fez o que, gente? Joguei aqui o caroço. Agora, o que eu vou fazer? Então, reciclo isso aqui, tá vendo? Isso aqui é um iogurte que eu faço muito cremitiz aqui em casa, com iogurte natural, eu não jogo esses copinhos fora, eu pego esse copinho aqui e vou colocar terra adubada e vou plantar cada copinho, eu tenho vários copinhos desse, cada copinho desse eu vou plantar uma budinha dessa aqui pra plantar lá na roça a árvore. Então, vamos lá, essa aqui, isso aqui é matinho, tá? Essa aqui é a famosa árvore nin, que eu vim lá do Rio Grande do Norte, e eu trouxe uma sementinha, vocês viram aqui no canal, eu vou mostrar pra vocês aqui, botar um vídeo, que era uma sementinha que tava criando, eu trouxe num avião, colocou dentro da bolsa, coloquei um papel toalha molhada e trouxe dentro da minha bolsa, bolsa, não, bolsa não, da mala, na mala, nem bolsa foi na mala que foi despachada. E quando cheguei aqui, ela tava perfeita, eu vou mostrar pra vocês o vídeo aqui. E olha aqui, gente, a mudinha dela, essa aqui, ó, tá vendo? Caiu as folhinhas, mas ela tá com a raiz perfeita, eu não vou mexer nela. Essa aqui eu vou tirar agora, ela vai esperar mais um pouquinho, vou tirar e vou plantar nesses copinhos e vou levar lá pra roça pra plantar as árvores. Aqui também eu trouxe, olha essa aqui, gente, eu trouxe quatro mudinhas. E justamente, olha, as quatro mudinhas estão aqui, essa aqui, ó, caiu a folhinha, mas não tem problema, também tá vizinha. Então eu vou separar cada mudinha no copinho, entendeu, gente? Então se você estiver em casa, tangerina, qualquer fruta, pega a semente e joga, que ela vai nascer. Então aqui você vê, ó, tá cheio de peixe de tamarindo, eu vou tirar, olha quantas árvores vai dar aqui, né, gente? Eu vou tirar aqui e vou plantar na roça. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui como que eu vou fazer. Eu vou pegar os copinhos, vou colocar a terra aqui dentro e vou levar as mudinhas já no copinho, entendeu? Eu coloco no copinho pra levar na roça pra plantar. Vocês podem plantar, gente, em qualquer lugar. Por exemplo, tem um sítio, às vezes até na beira da estrada mesmo, tem um local, vocês podem pegar e plantar, gente. Olha aqui que lindo. Agora eu vou pegar uma terra aqui e vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer, tá bom? Então, gente, olha, já tirei as mudinhas daqui, ó, ainda tem mais caro sobre a bruta ainda, tá? Tirei aqui, olha quantas árvores, uma, duas, três, quatro. Cada mudinha, gente, essa aqui vai ser uma árvore, entendeu? Agora você vai pegar uma maisinha aqui. Se você também for plantar logo no dia seguinte, você pode transportar pro mesmo dia, você pode botar várias, umas três no mesmo copinho, mas como eu não vou levar essa semana, só a semana que vem, então eu prefiro botar aqui, ó. Agora você vai vir aqui e vai fazer isso, olha aqui, ó. Agora eu vou plantar no copinho e vou levar no copinho as mudinhas, tá vendo, gente? Isso aqui é uma árvore frutífero, né, que é tamarindo, né, como eu falei pra vocês. Tamarindo, essa fruta, gente, é muito saudável, tem muitos benefícios pra nosso organismo, ela é muito boa. Aqui são os carocinhos, tá vendo, gente? Olha que lindo. Então, gente, as pessoas só tão tirando, temos que plantar árvore. E esse aqui, olha, isso aqui, isso aqui, tô tirando, é matinho, tá? Lembrando também, gente, que essa minha terra aqui, eu coloco terra adubada, tá? Pra poder ficar uma terra com bastante nutriente, né? Eu compro uma terra adubada, fiz matinho. Vocês também tão limpando aqui, ó. Então, esse aqui também tem, tô cheio de bambu da só, acho que eu tiro pra não jogar fora. Eu planto aqui também e vou plantando meus mudinhos aqui. Também tem mãe de milhares, olha quantas mudinhas também. Agora eu vou plantar isso aqui nos copinhos, eu boto pra mostrar pra vocês aqui, tá? Aqui, gente, ó, já coloquei aqui no copinho, agora eu vou colocar o resto. Agora o que acontece, se você não quiser, você pode também colocar um copinho já com terra e colocar já em semente, entendeu? Só que pra ficar muito tempo pra você deixar muito copinho, então eu prefiro botar no chão que é mais rápido. Ela tá cheia de mudinha pra não ser ainda, tá vendo? Agora eu vou colocar essa aqui, eu coloquei duas nela, tá vendo? Você pode colar como duas, eu vou colocá-la semana que vem e vou mostrar pra vocês, mas mostrando. Aí a gente vai botar esses copinhos aqui, vários copinhos, a gente vai botar numa caixinha pra poder não cair no carro, né? Olha, gente, como é fácil você plantar árvore, né? E árvore frutífera, né, gente? Que é tamarindo. Que lindo, né, gente? Então esse é o Madriga Natural Pedular, quando ele é medeiro, eu mostro pra você como é que você faz mudinho de tamarindo, como você faz em casa, sem quintal, né? Só com jardineira. E depois você replantar ele, né? Uma área grande, tem que ser um local espaçoso, né, pra poder dar árvore. Então, gente, às vezes se você não tiver lugar, dá pra alguém, vai nessas lojas que vendem planta, morto, né? Vai lá, leva as mudinhas, entendeu? Gente, é uma terapia. Quando você vê brotando, é muito lindo. Então você planta e vai lá e dá pro horto pra vender também, que árvore, né, você tá reflorecendo nosso país, né, gente? Nosso planeta. Tá bom, gente? Beijinhos, tá lindo, né, gente?